Olá, boa noite e seja bem-vindo ao TJ Regional de hoje. Independente se prepara para mais uma partida pela Série D do Campeonato Brasileiro. A agência do Banco da Amazônia, em Tucuruí, é alvo de criminosos. E ainda a polícia fala da importância de registro do boletim de ocorrência. Agora, no TJ Regional. E a gente começa o TJ Regional de hoje falando de esporte. O Independente do Tucuruí se prepara para mais uma partida pela Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será domingo no estado do Acre. Veja os detalhes. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, o Independente vem numa crescente aí, né? Na última quarta-feira saiu da lanterna e agora vai enfrentar o Atlético Acreano lá no Acre. Hoje já vai viajar. A gente vai conversar agora com o Ratinho. Já o ônibus aqui, tudo pronto. Daqui a pouco já vão sair para Marabá pegar o voo, né, Ratinho? Para essa grande partida. Verdade, Paco. Daqui a pouco a equipe sai com destino a Marabá. Marabá para Brasília, né? E Brasília vai para o Acre, né? Essa logística muito complicada, não só para o Independente, né? Você viu que as equipes do Acre também, quando vêm para casa, equipe de Rondônia. Então, a logística da Série D é muito complicada. Independente também sente essa situação. Independente saiu da lanterna, como você falou, na última quarta-feira. Venceu um jogo muito difícil aqui contra a equipe do Vilhenense. Isso foi importante para o Independente. Saí dessa lanterna, que estava muito incômoda. Hoje o Independente está na sexta colocação. E esse jogo de domingo, Paco, vai ser fundamental. Por quê? Porque o Atlético Acreano está na lanterna da competição. E o Independente está ali, no meio, na sexta colocação. Uma vitória lá em Rio Branco. Coloca o Independente ali, bem próximo do G4. Isso vai dar uma entusiasma a mais para a equipe. Que já no próximo domingo, no domingo posterior, jogará em casa contra o Bragantino. Então, esse jogo é de fundamental importância para que o Independente realmente colhe um pouquinho lá na parte de cima da tabela. Afinal de contas, são quatro que vão ser classificados. O Independente tem plenas condições de vencer os jogos em casa. E, claro, buscando pontos fora de casa também, tem chance de classificação à fase final do Campeonato Brasileiro. E o Carlinhos também chegou, já fez algumas mexidas no time. Isso também deu um bom resultado. Tanto que o Independente já conseguiu uma vitória, um empate e mais outra vitória agora na última quarta. Verdade. O Carlos, desde que assumiu a equipe, ainda não perdeu. Antes só era derrota, cinco derrotas. O Carlos já assumiu duas vitórias, um empate. A equipe tem jogado bem, principalmente dentro de casa, que é fundamental. Conseguiu já beliscar um pontinho fora de casa. Mas, enfim, infelizmente o Raigol não vai poder ir na viagem. Nem ele, nem o Thiago Félix, que não se recuperaram de contusão. Então ele vai ter que fazer uma mexida novamente na equipe. Mas o interessante é que ele tem feito bons jogos. Isso deixa o torcedor, deixa nós da imprensa também um pouco entusiasmados para que o Independente faça uma grande partida e consiga pontuar fora de casa. E aqui dentro, no Navegantão, três pontinhos é fundamental. Senão, não teremos chance de classificação. Temos que vencer os nossos jogos aqui e beliscar um pontinho ou três fora de casa. Aí sim, nós poderemos sonhar com a classificação, Paulo. Agora, claro, diante da partida contra o Villanense, a gente ainda percebeu algumas falhas, principalmente no segundo tempo. Carlos pensa justamente em corrigir essas falhas, né? Justamente para conseguir um melhor resultado dentro de campo. Verdade. O que a gente tem percebido no time do Independente, não só nesse jogo de quarta-feira, mas nos últimos seis jogos do Independente, foi problema no sistema defensivo. Quando a gente fala em sistema defensivo, é todo o time, mas também muitas falhas individuais que ocasionaram, inclusive, derrotas para o Independente aqui dentro do Navegantão. No último jogo, tivemos uma falha também, posso dizer, uma falha individual que ocasionou o gol do Villanense. O Carlos tem trabalhado isso, tem conversado bastante para que o time possa, para que o time possa corrigir esses erros ali atrás, não tomando o gol. A equipe vai lá na frente, consegue fazer um, enfim, ou empatar o jogo, mas é fundamental que seja corrigida essas falhas, principalmente as individuais no sistema defensivo do Independente. Agora, a partida será no horário diferenciado daqui, né? Até porque lá no Acre acaba tendo uma alteração do fuso horário, aqui vai ser o quê? Às 9 horas da noite? Isso, o Acre tem 2 horas a menos, fuso horário lá do Acre. Horário de Brasília, 9 da noite, que é o nosso horário aqui em Tucuruí. Horário lá de Rio Branco, no Acre, 9 da noite esse jogo no domingo, né? Mudança de horário em relação exatamente à logística. Independente, então joga domingo às 9 da noite no nosso horário aqui em Tucuruí e às 7 da noite, horário lá de Rio Branco, no Acre. A equipe só chegará em Tucuruí, Paco e amigos na próxima quarta-feira. Você vê a logística, joga domingo, mas só joga em Tucuruí na próxima quarta-feira. Enfim, são as dificuldades da Série D do Campeonato Brasileiro. Atini, muito obrigado pela sua participação e você lembre de ficar acompanhando através do 104,7. Aí você pode usar o rádio convencional ou mesmo o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Assaltos, roubos, pequenos e grandes acidentes precisam ser comunicados à polícia. Boa parte da eficiência na prevenção vem da colaboração dos cidadãos ao fazerem o boletim de ocorrência. Com estes dados, é possível planejar, dimensionar e executar de uma forma eficaz. Veja mais detalhes dessa importância de fazer o boletim de ocorrência na matéria de Paco Martins. Você certamente conhece alguém que já foi assaltado ou roubado. Mas o que você não sabe é que muitas dessas pessoas não procuram aqui a 15ª seccional urbana de Polícia Civil de Tucuruí para registrar o boletim de ocorrência. Consequência disso é que as pessoas acabam perdendo muitas vezes o bem que é recuperado. O boletim de ocorrência é de suma importância, principalmente por dois fatores. O primeiro fator é dar conhecimento às autoridades da segurança pública como é que está a criminalidade na cidade e para que nós podemos tomar as providências, instaurar as investigações e tentar localizar autores, prender o instrumento do crime e recuperar o eventual possível bem da vítima. E, em segundo lugar, o boletim é importante para a vítima ter o seu bem de volta. Porque o que tem acontecido aqui na seccional, o que eu já tenho visto muito, que a Polícia Civil faz operação, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Militar, nós fazemos operações, conseguimos recuperar vários bens, objetos de furto, de roubo, e os bens vão ser encaminhados ao fórum ou a outras entidades porque não aparece o titular, não aparece o porceiro, o proprietário desse bem. Por quê? Porque ele deixou de fazer a ocorrência. E os policiais civis, às vezes, na proatividade, eles vão buscar a origem e conseguem localizar, ou seja, a Polícia Civil vai atrás e consegue localizar o proprietário e devolver o bem. Ou seja, a própria vítima, às vezes, se desinteressada, desacreditada na polícia, não vem registrar a ocorrência. Isso não pode ocorrer. A gente tem policiais civis aptos a investigar, a tentar localizar o seu bem e devolver o seu bem. Então, o que eu peço para a sociedade de Itucuruí é que confie, acredite no trabalho policial. Não duvide do trabalho policial, porque o que for possível, o que for ao nosso alcance, a gente vai tentar localizar o seu bem, localizar o autor do crime e conseguir prendê-lo. O delegado ressalta também a importância do registro de outros crimes, principalmente os sexuais. O que é importante, saindo mais desse viés patrimonialista do crime, são os crimes sexuais. Nós estamos respondendo, cada plantão aqui segura a DEAN, nós estamos respondendo pela DEAN durante o plantão, porque a DEAN está sem delegada. E o que eu tenho visto também é a ocorrência de alguns crimes sexuais, que as famílias, as vítimas, precisam de uma orientação. E, aproveitando o ensejo, eu já presto essa orientação. Você que tem filha, que tem parente, que tem família, que foi vítima de violência doméstica, violência sexual, podem procurar a Delegacia da Mulher. Se não souber o endereço da Delegacia da Mulher, procure a seccional, que a gente vai dar o devido encaminhamento. Por que é importante procurar a Delegacia da Mulher? Porque lá, na Delegacia, tem toda a rede de atendimento. Lá tem assistente social, tem psicólogo, tem profissionais para fazer perícia sexológica. E, procurando a Delegacia da Mulher, o mais rápido possível, a gente vai tomar as providências e tentar colocar o estuprador na cadeia. Agora, Delegado, inclusive, como exemplo, nós temos aqui a importância de registrar o boletim, os telefones, com aquele projeto dos telefones que são rastreados e devolvidos, mais de 50 aparelhos já foram devolvidos aos respectivos donos. Olha, a seccional é campeã em recuperar celulares. A gente tem os meios legais, após o boletim de ocorrência, com o registro de todos os dados do telefone, a Polícia Civil tem os meios legais e consegue localizar que a gente está usando esse aparelho celular. Esse celular só não vai ser recuperado se ele não estiver sendo usado. Se estiver sendo usado, com certeza a gente vai saber quem está usando e conseguir recuperar, conduzir o receptador, que compra aquele bem barato, pensando que vai tirar vantagem, quando, na verdade, ele vai responder por um crime chamado de receptação culposa. A gente traz ele para a Delegacia, faz o procedimento policial, apreende o telefone encontrado e devolve a vítima. Por isso a importância do boletim de ocorrência. Resiste, se você foi furtado, roubado, teve seu celular levado, venha na Delegacia, traga a caixinha do telefone, traga a nota fiscal, faz a ocorrência, que a chance de você ter seu bem de volta é muito grande. Os motivos de muita gente não registrar o boletim de ocorrência são diversos, mas o delegado destaca que é importante acreditar no trabalho da polícia. Eu sempre peço que acredite na polícia civil, a polícia civil tem profissionais competentes, hábeis, confiáveis, que, registrando a sua ocorrência, a chance de recuperar o seu bem aumenta, porque a gente tem os meios legais para tentar rastreá-lo e encontrá-lo. E, portanto, não dá para precisar, Paco, que uma causa certa da não ocorrência. Pode ser o desacreditamento na polícia, pode ser a falta de paciência para enfrentar uma fila, porque vir na seccional sempre vai ter fila. Pode ir ali fora que a cadeira está com três, quatro pessoas para registrar a ocorrência. Então, não dá para precisar uma causa precisa, isso é relativo. E eu só peço que a sociedade venha, que vai ser bem atendido, isso eu garanto, e qualquer desrespeito, qualquer falta de atendimento pode chegar nos delegados, pode fazer as reclamações nos órgãos correcionais, que isso não é tolerado na polícia. A polícia está aqui para atender a população da melhor forma possível, para a população sair feliz com a prestação do serviço de segurança pública. E uma criança de apenas seis meses precisa urgente de cirurgia para tratar a microcefalia. A mãe pede ajuda das autoridades. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com a Vitória. Ela é mãe do pequeno Vitor, que está aqui no colo dela. E o Vitor já nasceu com um probleminha, né? E hoje precisa de uma cirurgia. Como é que aconteceu isso? É porque ele nasceu isso desde quando ele era bebê, não tem? Eu descobri isso que ele tinha. Aí ele pegou, o médico pegou e passou um papel para mim, só que eu não estava sabendo desse papel, ele deu o papel para o meu marido, não tem? Aí eu procurei o papel na pasta do neném, a médica falou que ele tinha um papel. Aí eu procurei na pasta do neném o papel. Aí era para ele fazer a tomografia. Aí ele fez a tomografia. Na tomografia constou que ele tinha esse problema. Qual é o problema? Deu hidrocefalia e sangue no cérebro. Está em toda a volta do cérebro dele. Aí ele precisa colocar uma válvula. E vocês já procuraram um médico? Já, várias vezes. O que que deu? Eles falaram que não pode fazer nada, porque o caso dele não é aqui. O caso dele é em Belém. E a secretaria nunca se manifestou? Não, a secretaria, eu ia lá várias vezes, não tem? Eu conversava com as mulheres lá, o pessoal lá. Aí sempre ela negava o leito para ele. Sempre eu ia lá saber se já estava dando certo. Aí sempre falaram que tinha negado o leito para ele. E hoje o que você quer é que o seu filho faça cirurgia, né? E tenha uma vida normal. Verdade. Quero que ele faça cirurgia para ele viver normalmente, porque ele não sustenta a cabeça direito, os olhos dele não abrem totalmente. Aí ele fica com a cabeça mole, eu tento dar comida para ele, e fica a cabeça caindo para o lado mole. Na verdade, uma corrida contra o tempo, né? Porque afinal de contas ele está crescendo já. É. Quanto antes, melhor fazer a cirurgia, porque se não fazer a cirurgia antes, pode ocasionar sequela. Então, aproveite que a gente está aqui agora e faça um apelo às autoridades para que eles possam tomar alguma providência com relação ao caso do pequeno Vito. Eu quero que eles façam alguma coisa pelo meu filho, porque ele chora muito durante a noite, ele não consegue dormir, ele fica agoniado. Às vezes eu passo a noite em claro, sem dormir com ele, correndo para o hospital. Várias vezes eu fui para a UPA também, o carro da UPA vem me buscar aqui. Só que eles não podem fazer nada lá por ele. Ele só passa o remédio e eu volto de novo para casa com ele. Aí fica nessa situação toda vez. Qual é a idade dele? Sete meses. Bom, é uma situação realmente que requer um tratamento urgente. A gente percebe que ele fica bem inquieto e a mãe, a Vitória, precisa desse suporte. O que a gente espera é que seja resolvido no quanto antes. E em nota, a Secretaria de Saúde do município disse que as unidades de referência especializado que compõe a atenção secundária em saúde formada pelos serviços médicos especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção primária e a terciária. Esse nível compreende serviços médicos especializados de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência. São, em geral, localizados em Belém. Deste modo, os pacientes que precisam de assistência nessa especialidade são regulados, referendados para estes centros. A Secretaria Municipal de Saúde está à disposição para orientar e encaminhar o paciente ao centro de referência médica, conforme protocolo clínico indicado. E a agência do Banco da Amazônia, aqui em Tucuruí, foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. Esta agência do Banco da Amazônia foi alvo dos criminosos durante a madrugada. De acordo com a polícia, os criminosos usaram spray para manchar as câmeras e evitar que as imagens fossem registradas. A polícia segue investigando. Até o momento, não é possível saber se alguma quantia em dinheiro foi levada. O delegado responsável pelo caso informou que algumas apurações ainda estão sendo feitas e que, posteriormente, estarão sendo divulgadas. Meliantes entraram na agência do Banco da Amazônia na madrugada do dia de hoje, de ontem para hoje. E o que eles fizeram? Eles usaram spray, um spray de tinta para tampar as imagens das câmeras de monitoramento de dentro da agência. E, após isso, eles perfuraram um caixa eletrônico com uma máquina que eles usam para isso. E a gente não sabe ainda se foi levado a algum valor. Não sabe ainda se foi levado a algum valor. O que a polícia civil está fazendo? Nós já registramos a ocorrência e deslocamos ao local. Colhemos as informações preliminares do que aconteceu. Vamos ouvir algumas testemunhas, funcionários que trabalham no banco. Solicitamos a perícia do local do crime ao CPC, que é o nosso centro de perícia. E, após feito isso, a gente vai tramitar, a gente vai encaminhar essa apuração preliminar para a delegacia de rouba-banco em Belém, que é uma especializada que vai conduzir essa investigação. As imagens registradas pelas câmeras de monitoramento ficaram prejudicadas. A polícia conta com denúncias anônimas para identificar e prender os envolvidos na ação. Como eu sempre digo, a denúncia, a informação da sociedade é sempre importante. É muito importante para a polícia civil chegar à autoria. Esse tipo de ação, o tipo de ação que ocorreu foi um furto, qualificado pelo arrombamento. O banco, o BASA, é uma sociedade de economia mista federal, mas quem conduz as investigações é a polícia civil. E esse tipo de ação não é diferente daquelas ações violentas. É uma ação que os autores chegam na surdinha e tentam subtrair os valores do caixa eletrônico sem que ninguém perceba. Tanto é que a ação somente foi constatada no dia seguinte pela gerência do banco, que, ao chegar no banco, constatou o caixa eletrônico perfurado e aí já informou as autoridades. Até o momento, não é possível saber quantas pessoas participaram da ação, mas a polícia acredita que, em breve, possa ser esclarecido. Primeiro, a gente não sabe o valor que foi levado e se foi levado, se o furto foi consumado. E não sabemos ainda porque nós estamos solicitando as imagens das câmaras de monitoramento dentro da agência, nas proximidades da agência. Possivelmente, eles usaram algo para chegar lá. E a gente vai fazer toda essa apuração, apuração preliminar, em que, pese a gente não, a Polícia Civil de Itucuruí, não vai instaurar o inquérito para investigar, mas a gente vai instruir todo o dossiê, toda a apuração preliminar, para encaminhar para o colega lá de Belém, da Delegacia Especializada, para dar continuidade e torcer para a identificação desses meliantes. A agência teve todos os atendimentos suspensos até que seja apurado o caso. Acompanhe agora o boletim epidemiológico atualizado em 23 de outubro de 2020. São 1.870 confirmados, 1.557 descartados, 3 em análise, 1.759 recuperados, 117 óbitos, 3.308 monitorados que receberam alta e 319 monitorados. E assim nós encerramos o TJP Regional de hoje. Você acompanha essas e outras notícias no site do Sistema Floresta. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.